Obrigado a todos e a todas que estão aqui nesse importante momento para a nossa cidade para elevar o nome do turismo, isso é importante. Essa manifestação pública, a gente faz questão de que isso realmente ocorra para que a gente passe para a comunidade partilha, enquanto gestor que somos, enquanto a administração que vocês compõem, a nossa administração pública, a nossa gestão, de que isso é inédito, isso é importante para que a gente realmente coloque a nossa cidade num patamar que ela merece estar. Eu tenho, nas minhas andanças que eu faço juntamente com os prefeitos, eu sinto que os demais colegas têm um certo grau de pé atrás com nós, porque Deus nos proporcionou esse município muito interessante, muito bonito, com uma natureza extraordinária e que, infelizmente, até então, até esse momento, nós não conseguimos, apesar das tratativas, apesar das tentativas dos outros prefeitos, de sermos município turístico essencialmente. Ou seja ele, um município, uma instância turística que Pereira Barreto, Ilê Solteira e vários vizinhos conseguiram, ou seja ele, município de interesse turístico, que até Itapura conseguiu, graças a Deus, está lá já com seu título de município de interesse turístico, e nós, com toda essa potencialidade que temos até hoje, não conseguimos alcançar nem sequer o título de município de interesse turístico. Talvez, por falta de empenho dos gestores passados, por falta de iniciativa e de vontade, de que isso realmente seja colocado em discussão no nosso cenário turístico do Estado. Eu tenho aqui a minha amiga Vânia, que é a nossa representante, que faz parte da nossa turismóloga, que tem trabalhado nos bastidores, para que esse momento acontecesse. Obrigado, Vânia, por sempre estar sempre buscando esse trabalho, que não é fácil, eu sei que trabalhar isso não é fácil, porque eu passei por lá. Quero agradecer a minha secretária, em nome dela, cumprimentar os outros secretários que estão aqui presentes, a Rejane Flor, que é a nossa secretária de agricultura, meio ambiente e turismo, e a gente vê também a preocupação dela em estar fomentando essas iniciativas, para que a gente possa alcançar o nosso título de município de interesse turístico, porque nós já estamos finalmente para enviar para a Assembleia Legislativa, creio que falta pouca coisa, enviar para a Câmara, acho que na primeira semana a gente vai estar enviando para a Câmara Municipal o nosso plano municipal de turismo, para que a gente possa, assim, mais rápido possível, conseguir esse título de interesse turístico. Dizer para vocês que, ser gestor do município, igual nós estamos hoje, que sou castilhense, filho dessa terra, e que quer, como vocês, que o nosso município avance, que o nosso município seja destaque no cenário. Eu sei que, quando um prefeito é eleito, ele gera várias expectativas, porque ele é o gestor que vai cuidar da saúde, cuidar da agricultura, cuidar do meio ambiente, do turismo, das pessoas, através da educação, da saúde, da assistência social. Eu, quando a gente chega, que assume realmente essa responsabilidade, eu estou herdada pelo povo, através do voto direto, e a gente chega com um compromisso muito alto, porque precisa-se fazer muita coisa no município. Se fizeram bastante coisas, mas falta dar continuidade nessas políticas de cuidar da cidade, de trazer aquilo que a cidade ainda não tem. Então, a gente não consegue, de repente, num curto período de tempo, de dois anos, sete meses, sanar todos os problemas que estão reprimidos por muito tempo, dentro de uma cidade. Então, é cuidar do asfalto, é cuidar das escolas, é cuidar de obras que estavam travadas há 10, 12, 15 anos. E a gente conseguiu, nesse curto espaço de tempo, dois anos, sete meses, desenrolar essas situações. Existem outras ainda que a gente está trabalhando para desenrolar. E eu creio que a população, nessa confiança que deu para o prefeito, e acreditou que ele e sua equipe, que eu quero agradecer a toda a minha equipe que está aqui, que nós vamos conseguir. Eu tenho certeza disso. Eu vejo que são obras que ficaram paradas no tempo, são ações que precisam ser trabalhadas na saúde. É um centro cirúrgico que ficou parado por mais de 12 anos, e que nós, graças a Deus, conversando com as pessoas no dia a dia, falamos um pouco de ir ali, porque eu fiz uma cirurgia. Mas aonde você fez a cirurgia? Aqui no hospital, e fui bem atendido, e foi show de bola. Então, isso enaltece, engrandece o trabalho da administração, porque ele consegue, junto com a sua equipe de saúde, em todas as secretarias, desenvolver realmente as políticas públicas tão necessárias para a gente alcançar o desenvolvimento necessário da nossa gente. E eu sei que muitas coisas ainda precisam fazer. Eu vejo aqui nesse espaço também, que desde quando foi construída essa estação, esse conto da rodoviária aqui, onde entram e saem pessoas, que precisam ainda passar por uma adequação muito boa ainda, e se Deus quiser a gente vai conseguir. Os taxistas que estão aqui, que me cobraram, na campanha da outra que eu perdi, dessa que eu sou prefeito, e eu tenho certeza que a gente, até o final do mandato, nós vamos colocar o ponto de ônibus aqui, que outras restrições não conseguiram fazer. Mas, é aquilo que eu falo. São tantas demandas, tanta necessidade, que as pessoas acham que o prefeito tem que fazer tudo de repente, tudo na hora que precisa ser feito. Mas nós vamos fazer, porque esse é o nosso propósito, de criar condições para que a nossa cidade alcance realmente, e seja destaque. Nós estamos aqui, todo mundo imbuído nesse sentido, e eu peço, cada vez mais, que todos nós abracemos a nossa cidade, abracemos as causas das pessoas, para que a gente possa olhar com carinho, olhar com um olhar acolhedor, as necessidades das pessoas, porque só assim nós vamos avançar. Só assim nós vamos conseguir esse título tão importante para a nossa cidade. Por quê? Para gerar renda, gerar emprego, gerar possibilidades para o nosso comércio, gerar condições de economia, para que nós conseguimos cada vez ter mais alto suficiente de recursos e de geração de possibilidades. Então, o turismo é o nosso forte. Já falo o nosso hino do município. O turismo, ele vem trazer e mostrar visibilidade para as pessoas que vêm por aqui passear. Por isso, esse ponto de interesse turístico aqui vai ser muito importante, esse posto de atendimento ao turismo, porque aqui as pessoas vão ver o que está se passando, onde que estão nossos potenciais. A gente ainda está preparando tudo isso aí, porque é algo novo e a gente precisa construir. E eu sempre falo, né, doutor Jamil, que a gente, enquanto prefeito, gestor e administração, nós estamos construindo a nossa história. Por quê? Ela precisa ser trabalhada com dedicação, com determinação, porque só assim a gente vai construir uma cidade mais acolhedora. Falou, gente, vamos juntos construir essa cidade bacana. Estamos aqui resgatando recentemente, dia 8 a 12 de agosto, a nossa grande festa do pescador e festa do pinhão de boiadeiro. Isso é resgatar a história, é os atrativos turísticos que a nossa cidade sempre fez. E a gente fica feliz por isso, né, porque as pessoas estão ansiosas para que isso tudo seja realizado e aconteça. Embora muita gente torça para que as coisas dêem errado, mas nós estamos com Deus, né, firmemente trabalhando para que a gente avance, para que a gente traga o melhor e que mostrar para a nossa região, mostrar para a cidade, que a gente sabe, sim, ser um gestor acolhedor, ser uma cidade acolhedora onde as pessoas se sintam bem e felizes. Obrigado. Vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.